Voltando para o setor policial, olha só, um homem sofreu um atentado no último final de semana em plena luz do dia na rua Dona Deolinda Pereira de Souza, no bairro Pioneiros. A vítima andava na calçada quando um homem e um carro teriam encostado e efetuado os disparos. Eu fui lá acompanhar toda essa situação e a gente vai ver a partir de agora. Na rua ficaram as marcas do crime. Sangue e uma camiseta que a vítima usava. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã de sábado na rua Dona Deolinda Pereira de Souza, no bairro Pioneiros. Segundo a polícia, a vítima caminhava pela calçada quando um carro teria encostado e um motorista efetuado vários disparos. Depois do crime, ele fugiu. Já a vítima foi resgatada com vida e levada para Santa Casa. Com medo, os moradores do bairro não quiseram gravar a entrevista. A perícia esteve no local e agora a Polícia Civil tenta identificar o autor e as circunstâncias do crime. Gente, olha só, eu fui fazer essa reportagem e olha só, isso não foi 5 horas da manhã, 6 horas da manhã não. A gente estava lá fazendo uma reportagem sobre ruas lá do bairro e isso aconteceu 8h30 da manhã. Os moradores estavam, muita gente lá abrindo comércio, as pessoas limpando a frente de casa. Segundo as informações, como eu disse na reportagem, esse homem estava andando na rua. Esse carro então teria passado ao lado dele e efetuado pelo menos 8 disparos, viu? Aí a gente perguntou ainda para a perícia sobre as cápsulas dessas balas, mas segundo a perícia, eles não encontraram isso porque as cápsulas devem ter ficado dentro do carro desse atirador. Eu tentei conversar com os moradores lá, mas eles ficaram assustados com toda essa situação. Isso porque, pensa, 8h30 da manhã, num sabadão, muita gente trabalhando, em frente de casa, com as crianças, aconteceu então essa tentativa de homicídio lá no bairro Pionicos.